Olá a vocês e sejam bem-vindos aos Dias Radicais, eu só quero divulgar para você, especialmente você de Curitiba ou região metropolitana, o resto pode fechar, desculpa, tchau, mas em Curitiba vai ter uma palestra com o Alexandre Schwarzman, que é um economista muito bom, tem todo o currículo dele lá na descrição se você quiser olhar, vai ter uma palestra dele na Universidade Federal do Paraná, no prédio histórico, sala 200, até eu vou colocar o evento para vocês também, né, esqueçam do Facebook, porque facilita para todo mundo, mas é uma palestra muito legal dele, eu vou estar lá também, e, enfim, é do Geld, do Grupo de Estudos de Liberalismo e Democracia da Universidade Federal do Paraná, lá do direito, e é isso, achei super legal, queria que vocês soubessem, e o vídeo das seis deu umas atrasadas, ele vai ficar, acho que mais ou menos para sete e meia ou oito hoje, porque eu tô tentando fazer isso por causa de imprevistos, desculpa, enfim, tchau. Tchau, tchau.